E aí, gente? Hoje eu tô aqui pra falar de um filme do Amazon Prime que eu achei que ele não era nada e ele é tudo. Que filme maravilhoso! Nossa, o nome é A Sala, ou Room, e tem como protagonistas a Olga Kornlenko, que é uma atriz bem legal, assim, que faz vários filmes bons, e o Kevin Janssen. Ele tá em 70% de aprovação pelo público, mas eu achei, assim, uma mistura de Stephen King com Black Mirror. É muito bom, ele te prende o tempo todo. É 1h40 de filme, mais ou menos, mas ele te prende cada segundo, é terrível o filme. E o enredo, sem dar spoilers, é mais ou menos assim. Um casal, que pelo jeito é casado há pouco tempo, se muda pra uma casa esquisita, enorme, super clichê, né? Mas se muda pra uma casa, assim, aí eles tão construindo, assim, tão procurando coisas e acham um quarto secreto embaixo do papel de parede. Até aí, bem clichê, né? Aí, eles entram no quarto e descobrem que o quarto realiza os desejos mais profundos que a pessoa tem. É só pedir que vai aparecer. Então, ali, nos primeiros dias, é uma maravilha, né? Eles fazem de tudo que querem, pedem dinheiro, pedem isso, pedem aquilo, bebidas. Então, eles vivem muito, muito felizes. O problema é que nada que é feito nesse quarto pode ser colocado fora da casa, que vira cinzas. E o problema é que a menina, né? A Kate e o Matt, eles tentaram ter filhos. Dois filhos. E ela perdeu os dois, então ela já tava descrente, assim, que não ia conseguir mais ter uma gestação. E ela resolve pedir um filho pra sala. E consegue. Aí que começa a parte tensa. E aí, começa a ficar tenso porque também o Matt começa a desconfiar que a sala é muito maravilhosa e descobre que houve assassinatos na casa. E ele quer desvendar o porquê e quem que matou e quem é culpado de verdade. Então, é um, tipo, um suspense meio drama, assim, horrível de bom. É uma coisa, assim, que te prende, te deixa... Eu fiquei horas e horas no filme, assim. Porque não parece que tá acontecendo aquilo ali. É uma coisa muito surreal. Mas que no contexto do filme realmente poderia acontecer. Então, é muito tenso. Vale muito a pena esse filme. Na Amazon Prime. Vale muito a pena. É de 2020. Super lançamento. Tchau. 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 Obrigado.